Oi, fãzada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje, gente, pra abrir as coisas da China Sabe as coisas que eu comprei? Comprei! Se tem piedade, fubá, comprei com meu dinheiro Ai, que dor no bolso Alguma empresa, pelo amor de Deus, Silvio Santos Aparece aqui pra coisar, pra patrocinar Não tá fácil, não, já basta as dívidas que eu tenho Tô quase fazendo conta no SPC da China Vocês vão ver só que eu sou capaz Ai, coceira das costas, cara, não sei o que significa Por que será que um dia tem coceira das costas? Acosta, acosta, ajusta no lugar que você não arcança Tô quase fazendo que nem cavalo Indo na beira da cerca lá e se esfregando Assim, ó Tá coçando demais Eu tava coçando que é tesouro agora, pouco, credo É... O que que eu tava falando mesmo? Não sei! Ah, todas as aberturas da China A idade é uma tristeza, né? Vim aqui pra abrir as coisas da China, então, fubá Tem alguns pacotinhos aqui que chegou Umas coisas que, assim, eu não lembro muito bem o que que é Mas nós vamos saber junto aqui Vocês não perdem por esperar Mas antes de abrir, se inscreva, fubá Se inscreva que eu vou ficar louco de feliz Eu vou ficar contento e se inscreva Que, olha, não seja coração peludo Não faça isso, fubá Não custa se inscrever, vai ajudar tanto eu Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir pacoteira Bom, o primeiro é esse daqui Vamos ver o que que veio, fubá Cortar bem na beirinha aqui Pra nós saber Eu tentei achar as coisas bem interessantes lá E que não fosse tão caro Porque daí eu vou testar aqui pra vocês Se funcionar Dá pra todo mundo comprar, né, fubá Caso vocês queiram comprar Ah, e esse aqui, será que é? O que será isso? Não, não é Peraí, vamos ver Peraí, já abri esse pacote aqui, fubá O que será? Ah, é esse aqui mesmo Ai, que cheiro gostoso Esse, fubá Eu já trouxe uma vez aqui no canal Não sei se vocês já viram É um shampoo em pedra Que você lava pra pretear o cabelo branco Diz que some tudo os cabelos brancos Não é na primeira, parece que Mas diz que desaparece, fubá A pessoa fica O cabelo preto, preto Igual o cabelo da Desita Barroso Ela tinha uma certa idade Mas o cabelo tava pretíssimo Parecia uma índia Coisa mais linda Então Por que que eu trouxe de novo Sendo que eu já fiz esse vídeo? Eu fiquei sabendo por bocas pequenas Aqui na internet Que o que eu comprei Não era o produto original, fubá Que até na China Esfaltifica as coisas Como assim? Até na China? Quer dizer Lá na China Esfaltifica as coisas Só que esfaltifica de tudo E o que eu comprei Era falsificado Então eu tentei achar Esse daqui Que é a marca original Que é o negócio que preteia Diz que isso aqui Preteia cabelo mesmo, fubá Lavou Vai viçando o cabelo Vai viçando Vai viçando Na hora que vê Você não tem nem o cabelo branco mais Preteia tudo Mas fubá Eu sou loira Lava seu cabelo com que suco? Não sei Faça alguma coisa Aí fubá Eu não sei É da China E tem cabelo preto Então eu peguei esse da China aqui Vamos ver Preciso testar urgente Para vocês, fubá Se vocês quiserem que eu teste E vocês Arrasem aí embaixo Escrevam para mim Vamos ver isso aqui O que significa Nossa, cheiroso O outro Aquele falsificado Que eu comprei Tinha cheiro de Rego de macaco Não era muito bom não Vamos ver isso aqui O que significa Esse daqui Esse daqui mesmo Lembra? Será que é isso? É isso mesmo É um couro, fubá Para a gente pôr aqui Na beira do olho Aqui, ó Puxa assim, ó Fica com a sobrancelha Da Tônia Carreiro, querida Fica tudo certinho Assim, ó Tá vendo? Eu tentei achar o couro Aqui na bochecha Também não achei Mas diz que é um negócio Que você põe aqui no olho Sai pé de galinha Sai tudo Diz que você fica novíssima Vão achar que você pulou Na fonte da juventude De cabeça De ponta Saiu mergulhando Então eu peguei esse aqui pra testar Tem 10 peças aqui Acho que dá pra 5 Puxada, né? Ai, eu tô louco pra testar Pelo que eu vi lá Era uma japonesa Colocou assim A hora que puxou Ela nem piscava Mas não tinha nenhuma ruga também Não piscava, mas não tinha ruga Se vocês quiserem que eu teste Arrasa aí, fubá Esse daqui Deixa eu ver Esse daqui eu tô achando que Espera aí Eu já vou mostrar Se for o que eu tô pensando Vocês vão ficar perpreto, fubá Que existe isso Ai, meu Deus do céu Não pule o vídeo Não pule Se for o que eu tô pensando Vocês falaram assim Não acredito que inventaram isso Pois inventaram, fubá Deixa eu ver se é Ai, senhor Não quer abrir Ai É É, é e é Fubá O que eu trouxe aqui pra vocês Gente É um kit De reparar a chinela arrebentada Sabe a tala da chinela havaiana Quando arrebenta Você tá andando na chuva Você tá correndo Um chinelo que te abandona No meio da rua Pois Inventaram Um kit De arrumar a tala da chinela, fubá Vocês não acreditam nisso E daí eu vi na internet No Instagram Falei Não acredito que inventaram Fui atrás Bati atrás na internet Achei o dono Conversei com o dono Ele mandou pra mim Ele mandou esse kit aqui Aliás, ele mandou vários kits Gente Mandou vários aqui, ó Tem pra chinela branca Tem pra chinela preta Olha Ele mandou até uma chinela Pra você ter uma ideia Nossa, mas mandou um só No Sossacy Enfim Esse aqui não é da China Esse é do Brasil É um brasileiro que inventou, fubá Tem vários kits aqui, aliás Quem sabe eu não faço sorteio, né? Se vocês quiserem que eu teste Esse daqui Pra ver se dá pra arrumar A tala da chinela arrebentada mesmo Vocês Arrasem aí, fubá Que eu vou testar pra vocês Escrito tudo em português É o mais importante, né? O nome do kit é SOS Chinelo Eu não tô acreditando nisso Mas tem, inventaram E tá aqui na minha mão, fubá Se vocês quiserem que eu teste Vocês Arrasem aí Que eu tô doido pra testar também Isso aqui é uma revolução Na vida do pobre, né? Nossa O... 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 Vamos ver esse daqui O que que é? Chega, eu tô doido pra testar um negócio lá Nossa Dois pacotes dentro desse pacote Vamos ver aqui Vou abrir esse aqui primeiro Ai, senhor O que será? Ai, eu comprei sim Esse aqui é um spray Nossa, mas desse tamanhinho Pelo que eu vi lá Era grande assim Parecia um vídeo desodorante Olha o tamanho que veio Chinelada A chinelada Tô pensando a chinela aqui A chinesada mentiu pra nós, eu acho É um spray, fubá Que pelo que eu vi lá no vídeo É de... Você espirrar na careca Quem tem aqui a entrada Que nem eu, ó Que tá quase a entrada Encontrando com a saída Diz que em uma semana Você passando aqui Você já começa a sentir diferença Você já vê umas penuja aparecendo Nossa, uma semana nem... Como fala? Nem tratamento dos ricos Parece coiseia, né? Mas esse aqui parece que faz Então eu peguei pra nós testar, fubá Você que é careca Você que tem marido careca Você que tem parente careca Você que tá igual eu aqui, ó Que tá praticamente o mestre dos magos Se quiser que eu teste Arrasa aí que eu posso estar testando pra vocês também, fubá Faz nascer cabelo em tudo quanto é lugar Aliás, vocês sabiam? Já viram aquelas gominhas? Com a turma do Instagram, da internet Fala assim, compra essa gominha Que vai nascer cabelo Vocês já viram isso, né? Mas gominha que parece que até é gostosinha de comer Teve uma empresa que faz a gominha Que pediu pra eu fazer uma propaganda pra eles E eu fui fuçar, né? Pra saber mais sobre essa gominha Pois sabe o que eu descobri? Que a gominha faz nascer cabelo Mas não é só na sua cabeça, fubá Diz que faz nascer cabelo no corpo inteirinho E eles não contam isso Vocês acreditam? Quer dizer, você toma a gominha Pra ficar cabeluda que nem a perla Você fica cabeluda que nem o Tony Ramos Eles não contam Nasce cabelo sim Mas nasce o cabelo no corpo inteirinho O sovaco parece que você tá levando um anu aqui Só com o rabo pra fora E tanto pelo Fora pelo em outro lugar Que eu não posso falar aqui pra vocês Porque esse aqui é um canal de família, né, gente? É sim, fubá É um canal louco de família Então, ó E tem um lugar aí que vai aparecer uma caranguejê Então vocês Tomem cuidado com essas gominhas, viu? Mas esse daqui de bom testo pra vocês Vamos ver aqui Os produtos vieram Vocês estão muito Faladeira demais Além de peluda É faladeira, né? Vamos abrir esse aqui, fubá Ai, mas essa tá com a gominha demais, né? A hora que eu descobri eu fiquei perpreto Eu falei Não acredito que eles não contam isso Imagina Amanhece com pelo Até no vão do dentro Eu tenho que sair fazendo assim É meio que tipo manga Vamos ver O que que seria isso daqui? Ai Esse daqui vocês não acreditam A fonte da juventude, querida É um negócio Será que veio tudo aqui? Ai, eu preciso saber se veio tudo Ai, veio Não, não vou mostrar agora pra vocês Vocês vão morrer de curiosidade É um negócio De você passar na pele Que sai arruga instantâneo, fubá Ele... Ai, não vou nem falar agora Eu sei que você passa na pele assim Depois tem um mau negócio Que você põe na pele E espirra Gente Isso aqui é a fonte da juventude Se funcionar É assim Indescritível de ver Muito, muito melhor Que aquele produto que eu já uso Tem 20 peças aqui só Quer dizer, essa cara Tem 21 riscos Arranca 20 e fica 1 Eu não sei Mas esse daqui De Dersi Gonçalves Você vai virar maísa Você vai ficar novinha, querida Seu marido vai chegar na casa E falar Nossa, mas quem que é essa moça nova Que tá aí? É você, bonita Imagina Só que tinha que fubá Esse aqui eu preciso testar pra vocês Se vocês quiserem que eu teste Arrasem aí também A hora que vocês verem o vídeo desse daqui Vocês vão ficar louca Louca, doida, não se crer Que vocês vão sair na frente da casa gritar Doida sim Mas derrubada jamais, né querida? Você vai ficar esticada Esse aqui é louco de mão Parece Tomara que seja, fubá do céu Eu não aguento mais ser enganado, sabia? Minha vida tem hora que é só enganação Vamos ver aqui a outra caixa Aqui, ó Mais um pacote aqui Ai, essa vez eu acho que eu arrasei, né fubá? Tanta coisa pra nós testar Vocês tão felizes? Vocês tão contentes? Vocês tão sorridentes? Nossa, tem mais essas coisas aqui Pera aí Eu não tenho comprado uma coisa tão grande Vamos deixar isso aqui por último Vamos pegar os pequenos primeiro Ai, o que será, meu Deus? Pera aí Eu tô com uma tremedia Eu não sei o que significa Esse aqui, fubá Eu achei interessante É uma borracha Parece uma borracha da escola, né? Da época da Tilibra Você lembra? Se vocês tiam as coisas da Tilibra Um beijo fazilo que vocês vivem É uma borracha que promete limpar tênis, fubá Ela... Você passa no tênis assim Diz que limpa tudo tênis Sai tudo a sujeira Eu quero ver se consegue apagar a sujeira Do meu tênis que eu vim do rodeio Que eu não limpei até agora Tá virando uma caburça lá no quintal Tem pomba fazendo ninho em cima dos tênis Ai, senhor Diz que essa borracha é batata Passou no tênis, limpa tudo E eu tô em dúvida Peguei a borracha lá, né? Pode passar uma borracha na sujeira da nossa vida Se vocês quiserem que eu teste Arrasa aí Que eu posso estar testando essa borracha Magnífica e mágica também Vamos ver esse daqui o que que é? Ah, lembrando que o link de tudo que eu comprei, fubá Vai tá aqui embaixo, viu? Se vocês compram, vocês compram com o meu link Que acaba ajudando Eu quis dar uma porcentagem de dinheiro pra cadela aqui Pra poder trazer mais coisa pra vocês Mas se vocês quiserem esperar eu testar Vocês esperam que vai tá tudo lá Ai, esse daqui, fubá Eu pedi porque Vocês viram que eu testei o depilador instantâneo Depilador de cristal Hora que eu fui ver Eles tinham engabelado Era uma lixa Deixa eu ver se não mandaram outra lixa Que o outro mandaram uma lixa pra mim Ah, não Esse não é lixa Esse aqui é mesmo depilador de cristal, ó Gente Diz que esse arranca tudo pelo Mas arranca na raiz, querida Agora mandaram certo Ai, que legal É esquisito passar o dedo aqui Parece que vai cortar o dedo da gente Mas é lisinho, ó O outro era... Gente, mandaram a enganação oculta pra mim Vou até colocar aqui, fubá Esse eu preciso testar também Gente, não é preciso testar tudo Nós vamos virar uma testadeira da internet, querida Ai, que vontade de testar esse aqui logo Preciso arrancar meu pelo Não posso ficar peludo pro meio da rua A turma vai me chamar de lubisomem Se eu tiver vestido de mulher pra fazer vídeo Eu vou me chamar de lubisguel Vamos pro próximo aqui Ai, que vontade de testar esse Nossa, mas será que mandaram sapato pra mim? Eu não lembro de ter comprado uma coisa grande dessa Parece caixa-pato, né? O que será? Esse eu tô... Eu tô curiosíssimo O que será que significa isso? Lembrando, sei, gente Que eu deixo aqui, às vezes, o site da Aliexpress E deixo também da Shopping de vez em quando Mas eu tô preferindo a Aliexpress Porque chega mais rápido Ai, fubá Esse daqui eu achei um pouquinho caro Vocês podem estar vendo o preço no link Mas eu achei super prático É um negócio de limpar vaso Veja bem Ele já vem com o negocinho de limpar vaso aqui Tem que montar Mas na ponta dele já vem a esponjinha Que já vem na esponjinha o detergente Ou desinfetante, sei lá Você limpa com a esponjinha E depois joga a esponjinha fora Quer dizer A natureza que se ferre, né? Olha, eu não pensei nisso da natureza Que eu comprei Mas pra você testar, fubá Que a dona de casa de hoje em dia A dona de casa do ano 2000 Precisa de praticidade E esse aqui é prático Você nem rela em desinfetante Você não rela em nada Passou lá assim Com a ponta do dedo Com nojo Rápido Porque às vezes a visita tá vindo Você precisa dar um talento no banheiro Pra não perceber que tá parecendo Um banheiro de rodoviária Você passa o negócio aqui, ó E beijo, beijo, querido E é bonito de guardar Nossa, tem mais refil aqui dentro Deu um monte Bom Se vocês quiserem que eu teste esse Vocês Arrasam aí Que esse aqui eu também tô louco pra testar Aliás Quero testar tudo que eu trouxe aqui, fubá Nós vamos fazer pular pra cima Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Espero que vocês estejam louco de curioso Pra que eu teste as coisas Escreve aqui embaixo pra mim Qual que vocês querem que eu teste primeiro, fubá O que tiver mais votação O que tiver mais coisa A gente falando Eu vou testar primeiro pra vocês Mas eu vou testar tudo Vocês sabem que eu testo, né Mas eu quero ver qual que vocês querem mais Eu tô doido pra testar tudo, fubá do céu Se eu pudesse eu testava agora Mas vamos ver na ponta do vídeo, né Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, boba, assim Como quem não quer nada Traga sua vizinha pra cá Traga o seu tio, seu pai, sua mãe Seus filhos, seus cachorros Traga todo mundo e faça se inscrever É importantíssimo você ajudar o canal a crescer Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Se pode tá passando o problema que você tiver na sua vida Mas nesse momento nós tamo junto aqui Procure sorrir um pouquinho, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau